O Sétimo Guardião na Globo Portanto, para quem não sabe, a atriz enfrenta uma terrível doença. Para quem não sabe, assim como a atriz Cláudia Rodrigues, Ana Beatriz Nogueira tem esclerose múltipla, uma doença autoimune, que afeta diretamente o sistema nervoso central. Com isso, com o passar dos anos, o paciente por ir perdendo movimentos, a fala e muito mais. Trata-se da mesma doença e enfrentava pela atriz Cláudia Rodrigues, que segue internada, após uma convulsão recentemente. Fama nos bastidores da Globo, mega salário e terrível descoberta, tudo que você não sabe sobre Suzana Vieira Ana Beatriz Nogueira, nu. Entanto, descobriu a doença em 2009, de lá para cá, a famosa da Globo, preferiu permanecer em silêncio por muitos anos. A veterana só resolveu falar sobre a luta contra a esclerose múltipla no ano passado. Por sinal, Ana Beatriz Nogueira destacou que criou um blog para falar sobre a doença que enfrenta há tantos anos. Não posso ser irresponsável e dar conselhos, mas contar como eu me virei em algumas situações. Peço que contem coisas boas, por mais difícil que seja, contou recentemente. A fé entre Anitta e funcionário, dias após seu divórcio, vem à tona e identidade choca o público, que deixem mensagens positivas. De coisas que descobriram e que fazem bem, que troquem informações e, sobretudo, que escrevam sobre a doença de cada um. Ela tem formas diferentes de se manifestar, seguiu a atriz falando sobre sua iniciativa de falar sobre sua doença. Ainda na época, Ana Beatriz também respondeu se daria vida a uma personagem com o mesmo problema de saúde. Se as informações contidas nele forem corretas e tiverem base em uma pesquisa bem feita, sim, ponderou. O fato é que quem olha a atriz na telinha é o sétimo guardião. De Globo, mal pode imaginar o sério problemas que Ana Beatriz Nogueira enfrenta. Toda sorte e saúde para ela, não é mesmo? A atriz Ana Beatriz Nogueira, foto, Globo, João Cota, Cláudia Rodrigues em estado grave empresária. De Cláudia Rodrigues, Adriana Bonato, acalmou seguidores e atualizou nesta quinta-feira, 28, o estado de saúde da humorista que ainda se encontra internada na UTI. Acordou bem, está animada e começou a fazer as palhaçadas dela. Está se mexendo bem, mas ainda não anda. Almoçou e jantou normalmente, mas ainda está na UTI. Por isso, continuo pedindo orações pela recuperação dela para que ela saia o mais breve possível, disse Adriana ao programa, a tarde é sua, na RedeTV. A própria empresária, acabou também sendo internada no hospital, e disse, na madrugada de antes de ontem, fui internada com suspeita de infarto, passei por exames, fui medicada e liberada ontem, 21 horas da noite. Logo após, se direcionou ao quarto de Cláudia, que segundo informações, já teve uma melhora significativa. Acordou bem, está animada, fazendo palhaçadas com as enfermeiras, está se mexendo bem, comendo bem, mas não anda. Adriana, porém, diz que o caso é delicado e Cláudia ainda se encontra na UTI, a empresária pede orações para a recuperação da humorista. Continuo lendo aqui, Cláudia Rodrigues foi internada às pressas, foto, divulgação, e Cláudia Rodrigues foi internada às pressas. Então, siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui.